Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje a gente vai tentar fazer um raidzinho aqui nessas bases, tropa. Essa aqui, aparentemente, tá de pedra por fora, mas por dentro ela tá totalmente de steel, né, galera? Agora a base já começa, já começam a ter essas bases aí de ferro e de steel, né, tropa? Então já tá um pouco mais difícil de raidar, né? Lembrando que você já tem a TNT, você já tem a bomba óleo, porém você não consegue o explosivo, né, tropa? Aqui nesse servidor, nesse modo de jogo, o mais difícil que tem de você achar é o explosivo, né, tropa? Lembrando que TNT, dinamite, quer dizer, bomba óleo, né, dinamite e a C4 você ganha ela, tá, galera? Você não precisa procurar ela, tá? Você ganha ela lá na fórmula, quando você tá girando na mesa, beleza? A minha intenção aqui, galera, essas bases de ferro, como eu sou muito bom em fazer going depth, tropa, então a minha intenção é essa, começar a raidar as bases, mesmo que esteja de steel como essa daqui, tá? Eu vou raidando as coisas até o cara aparecer na base, tropa, o cara aparece na base, começa a abrir porta e aí o Alpha começa a fazer aquele insano going depth, né, bem? Platina, já tomou going depth hoje, Platina, uma vez que... Apesar que agora assistindo os vídeos do Alpha, o Platina tá um pouco mais esperto, né, galera? Ele não tá mais tomando aqueles going depth tão fácil como tomavam antigamente, né, galera? A galera abria a porta e quem tava dando going depth ali, lá no miolo da base, muito rápido, né, tropa? Ó, aparentemente o cara já chegou aqui na base, provavelmente o cara tava farmando, né, tropa? Ai, é, isso, já me atirou. Eu tô com uma outra dose trancada aqui, galera, travada. Lembrando, tropa, esse dia eu vi alguém perguntando, ah, como é que faz pra travar a arma? Galera, pra travar a arma, você faz a mesma coisa que fosse travar uma bomba, você coloca pra fabricar e deixa alguma coisa fabricando na frente, tá? Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ah, não vai dar não, tô com pouca vida. Toma, toma. Nossa, mais um tiro só eu matava, tropa. Ai, caramba. Mais um tirinho eu conseguia matar ele. Ou então eu tinha que ter mirado na cabeça, né? Ó, galera, aqui eu não consegui gravar pra você, mas ele tava saindo pra fora, eu coloquei uma bomba aqui e consegui matar ele, ó. Isso, vai abrindo porta, vai. Isso, deve tá com loot bom, tá com medo de perder, tropa. Abre mais porta, abre. Isso, boa, abre mais. Aí, agora aqui tá bom. Me dá o loot. Ó, minha 12 já recuperei. Uma famas, cartão roxo, full ferro. Só dá uma bota, né? Isso, abre a porta, vai. Quer colocar a bomba no chão? Não vai colocar não, Platinovski. Boa, SMG, ó, bomba óleo. Rastreadorzinho de 12, beleza. Vamos juntando loot, tropa, vamos juntando loot. 36 de estilo. Ó, ele aqui de novo. Oi, Platinho, surpresa, bem. Ó o alfa aqui, ó. Cadê mais bomba óleo? Cadê? Boa, mais bomba óleo, mais pólvoras. Deixa eu ver se eu consigo colocar a bomba aqui e não morrer, né, tropa? Mas acho que eu vou morrer de qualquer jeito. Vou colocar ela bem no finalzinho aqui, tropa. Aí, ó. Bem aqui, ó. Será que eu morro, tropa? Nossa, tomara que eu não morro, tomara que eu não morro, tomara que eu morro. Ih, morreu, morreu, morreu. Platinho respeitado pra mim. Ó, galera, olha o tamanho da festa da base dele aqui, ó. Dá pra colocar a bomba aqui, ó. Ó, ele morreu na bomba ainda, mas não é possível. Meu Deus, Platina. Como é que consegue, gente? Meu Deus do céu. Aí, galera, tá vendo que eu tinha outra dose travada aqui, ó. Então você deixa alguma coisa fabricando na frente, alguma coisa que demore, né, que nem eu deixar a lâmpada. A lâmpada, ela demora dois minutos pra fabricar, então você coloca ali 30 lâmpadas fabricando, Aí você só vai mudando. Começa a raidar aqui, galera, porque a porta parece que a gente fica bem aqui, ó. Aqui, beleza. Parece que essa base aqui, galera, ela vai rodeando a base inteira de porta, né. Então o que dá pra fazer? Eu raidei aqui, galera, porque aqui eu ia rodear aquelas portas inteirinhas aqui, ó, dando o going nap dele. Então de algum jeito ele ia me matar de qualquer forma. Aí foi bom eu ter morrido ali pra mim saber mais ou menos aonde que eu morri. Ó o outro menino aqui, ó. Oi, platina. SMG, beleza. Roupa de osso. Já recuperamos um pouquinho de loot. Ó o... Essa negócio que eu tava... Oi, platina, liberada, liberada, morreu a bolsa. Platina respeitado também. Ó, galera, vocês viram ali que eu puxei a arma pra cabeça do cara? É isso que eu falo pra vocês, troca, na hora do PVP, galera. Ó, eu recuperei tudo do loot de novo. Oi, platina, burro. Por que que eu não guardo loot pra gente nova? Meu Deus do céu. É isso que eu falo pra vocês, galera. Na hora que você tá trocando PVP, você puxa a mira pra cabeça do cara. Chegou na cabeça, você para. Você tenta controlar a mira ali na cabeça do cara, tá? Ixi, caiu até aqui. É isso que eu falo pra vocês, galera. Pra vocês tomarem cuidado na hora do PVP, vocês puxarem a mira pra cabeça do cara. Ó, aqui já tá o loot, ó. Mas é steel ainda, né? Tem mais uma parede de steel, ó. Espero ele abrir aqui e chegar mais perto. Eu acho que vai rodear de novo de porta aqui, troca. Olha, liberada, liberada, morreu a bolsa. Platina aí, peito. Ó, tem que colocar a bomba, olha ali, ó. Aí, colocou ainda. Esse aqui é o Clegrim, próprio. Não sabe das dicas do Alfredo. Sai da frente, platina, desgraçado. Ô, meu Deus do céu. Depois de morto, não dá trabalho. Ó, aqui. Aqui eu não morro, não, galera, ó. Aqui eu posso colocar a bomba que eu não morro. Esse aqui eu tenho certeza que eu já fiz isso antes. É só você ficar apertando pra correr aqui, ó. Baixado. Aí, tá vendo? A bomba explora e você não morre, ó. Eu sabia que tava de steel aqui, ó. Tem a base bunker, né? Eu quero saber onde tá essas forjas. Tá esquisito, galera. Olha ali, ó. Tem que colocar a bomba. Ih, morreu igual a bosta. Fala comigo, Platinovski. Galera, lembrando que amanhã, sem falta, vai ter live, tá? Lembrando que a live vai ser às sete e meia da noite, tá, galera? É lá que eu vou jogar com os inscritos, tá? Eu vou deixar o link do canal do YouTube, galera, aqui na descrição do vídeo, tá? Do novo canal do YouTube nosso lá. Beleza? Quebrou. Não, falta uma bomba ali. Beleza? Nossa senhora, as forjas estavam aqui em cima. Meu amigo. Muito loot, trova. Muito loot. Nossa, tem mais forja aqui em cima ainda. Luxo de forja. Olha o luxo dele ali em cima. Dá pra pegar até o luxo dele. O problema é que minha mochila já tá cheia, né, galera? Não dá nem pra pegar loot mais. Nossa, meu Deus do céu. Ah, vou dropar esses ferros, galera. Não vou precisar de ferro mais na base. Vou dropar o céu e pegar tudo o sulfuro e carvão. Ah, não dá pra pegar mais madeira. Eu queria colocar pra fabricar gabinete, né? Ferro. Ferro já queimado. Vou levar tudo. Beleza, vamos sair lá pra fora agora, tropa. Aí daqui que ele já trancou. Foi até esperto. Beleza, vamos levar esse aqui lá embora pra base, tropa. Vai sair pra base. Eu vou levar mais ou menos até a metade da distância. Aí eu vou deixar a outra conta, eu vou colocar no jardãozinho e vou trazer a outra conta pra ele me buscar. Ele era bem, se ele era... Não, agora o cara desanima, galera. Perdeu todo o luxo de farm dele. Bom, galera, eu voltei aqui depois e o cara já tinha quitado do servidor, galera. O cara quitou do servidor, né? Eu acho que é por causa do luxo das forças, tropa, que ele queimou, que ele perdeu. Aí eu voltei aqui, a base inteira tava entrando em decay já, né, galera? Então provavelmente já quitou do servidor, né? O problema é que já tem alguém aqui cuidando, parece, tropa. Eu quero saber onde que esse cara tá. O cara quitou do servidor, só que alguém já viu a base dele entrando em decay também, galera. Então o cara tá aqui junto comigo e eu não sei onde que o cara tá, não faço nem ideia. Tá querendo roubar o luxo da base do Alphabem. Essa base é minha, Pratinovski. Eu raidei, eu gastei minhas bombas. Aqui, ó. Tá aqui dentro, o cara raidou aqui, ó. Ó lá, cadê ele? Oi, Pratina, surpresa, meu irmão. Toma, libera dano, morrer com a bolsa. Pratina, respeito, Alphabem. Ó, rocket de alta. Meu amigo. Ó o ferro que eu tinha deixado pra trás, ó. Póvora, sufur. Meu amigo do céu. Galera, lembrando que nesse servidor aqui, você não consegue upar a base pra Titânio, tá? Então aqui só vai ter base de ferro e de Steel, tá bom? Não dá pra upar a base pra ferro, galera. Pra Titânio. Por isso que eu falo pra você, Tropa. Esse é o melhor servidor pra você jogar solo, tá? Pra você pegar medalha, tá, galera? Não é um servidor pra você jogar e se divertir, tá? Porque você não tem diversão nenhuma aqui, galera. Aqui é só pra você pegar medalha mesmo. Porque aqui, galera, como não tem base de Titânio, então a galera farma igual o Lou, galera. E lembrando que é um servidor igual o Fúria, né? Então a galera farma mesmo sem dó, Tropa. Sem dó. Então, galera, todo mundo aqui tem muito loot, tá? Então é isso aí, galera. Vou só levar esse loot aqui embora pra base agora. Ah, o cara não tem mais ninguém aqui. Só minha outra conta. Tá ali na frente levando o Lu se embora. Vou aproveitar pra fazer cartão também, galera. Lá no aeroporto. Acho que ele já dropou de novo. E é o mais sufuro de novo, galera. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, galera, o explosivo, né? O pó branco. Ó o pózinho branco lá, tchim! Já achou o pózinho branco hoje, Pris-Nobis? A polícia! Com as coisas mesmo, triturar pra pegar steel. Colocar 10 de resistência só já dá. Acelera. O problema é que aqui vai atualizar de novo, galera, o jogo. E aí vai mudar as salas. Esse que é o problema. Eu só espero que quando atualizar na quarta-feira, eles continuem com a... Pelo menos uma sala roxa aqui, galera. Aqui no aeroporto, pra quem não sabe, tem quatro salas, tá? Essa sala que eu acabei de fazer aqui, eu não sabia dela, né? Foi os pratos nossos que comentou. E o Alfa veio aqui pra ver. E tava aqui realmente uma quarta sala, né, galera. Uma sala de cartão que eu não sabia que tinha, né? Opa, tem alguém aqui já, hein? Alguém passou aqui. E bom, galera, como eu falei pra vocês, tá? Pra quem quer jogar com o Alfa, então é isso, tropa. É só você se inscrever no novo canal do YouTube lá. Canal de live, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui, bem. Então, pra jogar com o Alfa, galera. É só você entrar no dia da live e ir lá jogar com o Alfa. Tá? Lembrando, galera, que eu não tenho Discord, tá? E também não tenho o grupo do WhatsApp, tá, tropa? Mas eu vou fazer em breve aí no grupo do WhatsApp e também o Discord pra gente jogar todo mundo junto, tá bom? Só que daí, galera, vocês ficam assistindo a live e também jogando com o Alfa lá no servidor ao mesmo tempo, tá? Aí eu vou falando na live e vocês vão olhando através da live o que o Alfa tá falando lá pra gente jogar no servidor, tá bom? Ó, o cara já fez a sala roxa aqui, ó. Dropou tudo aqui, galera. O cara já fez a sala roxa? Não, eu fiz a sala roxa com a outra conta, né, tropa? Com a outra conta ali dentro. Aí, a outra conta fica aqui dentro. Aí eu só dropo o último chão, vem aqui e pego. Tá vendo? Eu não preciso de cartão, galera. Aí a outra conta abre a sala, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Ficou de nada, Discord. Black.